E aí galera do YouTube, hoje é 23 de maio de 2023 galera, mais um vídeo aí do Marconi aí mostrando a progressão aí da BR Aqui é o KM618, sentido norte, pista nova, aonde o caminhão tá aí galera, pista nova hein É, sentido Montes Claros, norte de Minas, ali na frente tá a ponte, é, essa máquina aqui galera, tá limpando aonde vai fazer a canaleta, né, pra passar água, né, pra fazer a canaleta aí Ela tá só tirando o entulho, o excesso ali, a beirada do asfalto, né, com partes de asfalto aí, partes de concreto Aqui galera, aqui é sentido sul, ó, lá na frente, lá dá pra vocês verem aí, tem um viaduto Aquele viaduto que eu tenho, ali em cima dele, né, a parte que eles já fizeram aí, essa máquina aí é a mesma que tá tirando o barranco Aí tirou ela pra, pra limpar aqui, pra fazer a canaleta A canaleta tá mais necessário aqui, pra ela fazer, mais urgente, né Aí a pista tá lisinha, aí o motoqueiro passa a linha, não tem ondulação, não tem nada Agora, já aquela descida lá, do asfalto velho, que o caminhão tá descendo lá, tá cheio de buraca Lombada Ali tá bravo, ali, passar de carro, ali, carro, caminhão, qualquer veículo O carro só fica pulando Tem hora que você tem que desviar pelo acostamento, né Pra poder sair fora dos buracos Não chega aqui, ser aquele buraco de chuva, mas é um buraco Que, se você tiver correndo demais, você perde o controle Então, fica esperto aí, viu, galera O asfalto velho aí, vindo de Montes Claro E indo também, né Os dois sentidos da pista velha aí, o asfalto tá ruim Então, toma cuidado aí Então, galera, aí, só tem esses dois caminhão aí Né, pra carregar A máquina fica aí, parada aí, mais ou menos 15 minutos, né Até os caminhão aí lá Olha onde a máquina tá limpando E esse pedaço aqui, galera Tá limpando aqui, depois vai vir Com outro tipo de concha Que ela já vai cavando Fazendo a canaleta Já fica certinho Aí vem um outro tipo de concha Aí tem um rapaz Ele tá tirando a brita que cai, né Dentro da asfalto Tá varrendo ela Pra poder não ficar preto aí, né Fica limpinho Olha lá, dá pra ver lá Os pedaço de asfalto lá Ali eles cortaram o asfalto, né Fizeram um corte ali Pra poder fazer a canaleta E aí, gata Quem tiver passando pelo vídeo aí Que o YouTube indicou e não foi inscrito Se inscreve no canal pra ajudar aí Pode dar seu like Pode dar seu comentário aí Fazer seu comentário, né Os meus inscritos aí É só comentar e sentar o dedo no like Pra ajudar aí Esse aí é esse Caindo aí, galera É o mesmo que eu fiz o vídeo Andando de bicicleta Frente do norte aí E aí Pessoal, as pessoas já escolheram o postário do vídeo A maioria, né O pessoal comentou aí Falou bem Gostei, galera Se der o tempo aí Eu vou Vou gravar mais vídeos Andando de bicicleta Em outros trechos aí Mostrando pra vocês aí Já atingi os 3 mil inscritos aí Eu vou fazer um vídeo bacana pra vocês aí Com os cortes de vídeo anterior que eu fiz Eu vou fazer um Um bacana aí Com bastante corte aí Com a música boa Pra comemorar os 3 mil inscritos aí Né, galera O pessoal tá sempre ajudando eu aí Fazendo comentário Dando like Se inscrevendo, né E eu gosto de fazer vídeo Fazer vídeo é comigo mesmo Se eu tivesse uma moto Eu faria vídeo mais longe, né Porque pra ir de carro Gasta muito Uma motinha d'água Colocava aí uns 30 reais aí Dava pra rodar bastante Dava pra passar no pedágio e ir embora Então, galera Quem puder Se inscrever aí no canal Deixar aquele like maroto aí Pra marcar Aumentar abaixo ali, galera Isso ajuda demais Ah Eu não falei até hoje Porque eu esqueci Vai lá e clica no sininho lá E coloca todos Pra E todo vídeo que eu colocar Vai chegar a notificação Pra você Vai lá, clica no sininho E coloca todos Aí todos os vídeos que eu colocar aqui Aparei essa notificação Pra vocês aí Beleza? Não mais Fico com Deus E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo